Foi por amor Que Deus entregou Na cruz Seu Filho amado E meus pecados Jesus lavou Pra sempre Livre sonho Livre sonho Oh meu Jesus Quanto amor por mim Eu nada fiz Pra me amar Assim Mas Lá na cruz Perdoou meus pecados Quanto amor Meu Jesus Estou Mesmo em lutas ou provações Sinto sua mão comigo Com ela Perdoou meus pecados Quanto amor Quanto amor meu Jesus Quanto amor Oh meu Jesus Quanto amor Quanto amor Meu Jesus Por mim Quanto amor Quanto amor Quanto amor Por mim Eu nada fiz Pra me amar Assim Mas Lá na cruz Perdoou meus pecados Quanto amor 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 Quanto amor